olá pessoal eu sou jimari tudo bem com vocês vou ensinar pra vocês esse que sou eu se vocês quiserem me ver inicialmente antes do vídeo mas o que importa é que eu vou ensinar pra vocês é algo que eu vi no canal do letra j tem que mencionar esse cara que esse cara é super é o leandro salvei pro leandro inscrito no canal dele bom vou ensinar pra você recuperar a bateria de notebook a bateria de notebook ela às vezes ela para não presta mais só que as células estão prestando houve algum problema de interrupção de energia somente mas elas estão prestando abri a mim aqui elas vêm toda aqui dentro assim caixadinhas assim dentro você aqui não está encaixado não mas as vezes encaixada vocês soltam elas tira essas chapinhas aqui que aparece que vem grudando nelas cuidado que dá pra não se cortar se for usar um tipo de estilete ou faca tá é o seguinte essas baterias aqui acabei de recuperar elas tá o nosso amigo lá ele ensinou o seguinte ele ensinou pegando que os dois polos o polo positivo e o negativo e apertando eles no amor se assim ó pá isolando o lado e apertando o outro colocando algum de ponto aqui pra esse isso aqui entrar e depois que entrar é ela dá contato tá bom eu vou testar esse aqui pra vocês coloquei o multímetro aqui no medida de tensão contínua o que é esse vizinho aqui vou pegar as pontas as pontas de teste esse lado aqui é o positivo que tem uma cabecinha que é o negativo não tem nada então preto lá negativo assim desse jeito vou testar pra vocês verem olha só tá dando 249 volts vou colocar ela pra cá agora vou testar essa que também foi recuperado não tava dando nada 2,53 agora essa aqui mesmo polo mesmo lado mesmo jeito olha só 2,49 ó e agora essa aqui que eu ainda não fiz o processo tá que vou ensinar pra vocês agora lembrando olha até zero lembrando que essa dica liguei certinho positivo negativo essa dica ela é exclusiva por que exclusiva porque muitas vezes você não tem uma amorça você não não tem controle porque a amorça que a gente chama aqui no ceará de torno ela é muito forte então ela pode até estourar amassar tua pilha tua bateria e até estourar ela mesmo que ela tem gás dentro né então é o seguinte a gente vai fazer o seguinte é muito simples tá muito simples mesmo a gente vai simplesmente colocar o multímetro é aqui na dentro dessa cabecinha aqui ó deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem aqui ó ó ó ó e bem direitinho né Então seguinte vou chegar vou colocar aqui dentro aqui por baixo enfiar meu multímetro pra empurrar o contato que estava desligado só empurrar ele mesmo Pronto, empurrei Vou colocar aqui Deixa eu colocar aqui em cima Você já viu como é? Então eu vou focar lá no multímetro Pra vocês não perderem nenhum momento Deixa eu ver se tá focando Focando, pronto Beleza Tá mais pra cá Prontinho Negativo, positivo Deu alguma coisa? Nada Vou fazer aquele mesmo esqueminha Deixa eu ver aqui Vou botar nesse outro aqui São quatro entradinhas Aqui é tipo um papelzinho Não tô colocando muita força Só encaixando mais ou menos Não esqueça de colocar muita força Você fura ela Olha só A pilha ressuscitada Ah Gilmari Quando você tirar Vai acabar Porque você tava empurrando Tá bom, vou tirar Tirei Tava lá dentro Nessa entradinha que eu já mostrei pra vocês Aqui São quatro entradinhas Quatro entradinhas Tá vendo? Então eu coloquei Então eu coloquei numa delas Que eu achei legal Eu vou colocar aqui de novo Vou deixar aqui em cima Só encostar aqui A pontinha em uma E a pontinha em outra Pronto A pilha tá boa de novo Entendeu? Agora o que que eu tenho que fazer? Duas coisas Ou Reutilizo essa pilha Ela é recarregável Ela dura muito tempo Em algum projeto De lanterna De Arma de choque Ahn Sei lá O que eu precise Um recarregador de celular De Sei lá Pra ajuda Ou Coloco as pilhas tudo de novo Na bateria do notebook Fecho ela Né? Coloco ela do jeito que é pra ser Lógico que eu tenho que saber fazer isso No caso eu sei E depois Utilizo ela normalmente Né? Utilizo ela normalmente Ela foi feita pra cá A tensão dela tá Tá boa Toda boa Recarregar normalmente Pega a carga normalmente E são baterias muito boas Então vale a pena vocês fazerem isso Tá? Pessoal Não esqueçam Ajudou? Dá um gostei Vou falar like Quando sou americano Tá? A gente tá no Brasil Então dá um gostei aí E se se inscrever no canal Também É Tem garantia de novidades Pra vocês Tá bom? Compartilha esse vídeo Com quem Vocês acham que precisam E com quem vocês acham que Poderia desenvolver algo parecido Né? Porque tem muita gente Que precisa disso E vocês Deixam passar Não deixam passar não Compartilha no Facebook É No WhatsApp Enfim Onde vocês acharem melhor Copia o link Envia por e-mail Porque as pessoas Precisam de conhecimento E o conhecimento É muito bom É a maior riqueza Que a gente tem Tá bom? Valeu pessoal Tchau Tchau Um abraço Obrigado por assistir E meu vídeo Valeu E aí E aí